Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Rezinha e no vídeo de hoje, speedrun de gigante 100% safe, tá curioso? Então bora pra esse vídeo. E aí, tudo bem? Com certeza comigo que tá tudo ótimo. Antes já de falar desse time aqui, já falo pra vocês, é sim 100% safe, mas vocês vão ter que prestar bastante atenção nesse vídeo pra isso daqui não falhar. Vou mostrar pra vocês aí os dados de 30 runs desse time, antes de mostrar ele pra vocês. Bom, vamos lá. Tempo médio aí de 50 segundos, 25 minutos pra fazer as 30 runs e um tempo mais rápido ali, 43 segundos. Esses tempos todos aqui, dá pra melhorar se fizer algumas modificações que eu vou falar nesse vídeo. E vamos lá, os mobs, né? Bem direto aqui com vocês, é basicamente o mesmo time que eu fiz lá no vídeo anterior pra Regão, só que aqui é pra gigante, tem algumas leves modificações aqui pra isso daqui rodar. O único mob aqui que não é exatamente farmável e também, novamente, é estrela do time, é o Dalsin. E como vocês perguntaram bastante no outro vídeo, como é que faz pra ter o Dalsin? Dalsin, esse daqui, é o da Colapse. Se você não pegou na época, você não pega mais. Só que dentro do jogo, a gente tem outro personagem que é o mesmo, só tem a skin diferente, que é o Mestre do Veneno de Água. Então sim, esse Kaio aqui é exatamente o mesmo personagem do Dalsin. Se você é mais novo no jogo, é esse boneco aqui. Lembrando que ele precisa ter... tá full skill, né? Só que teve Half Heroes recente aí do Mestre do Veneno de Vento, né? Espero que vocês tenham feito ele. E novamente, se você assistiu o vídeo anterior, vai ser bem mais fácil entender aqui esse time, mas fica tranquilo que eu não vou explicar bem direitinho. O Múnculos, farmável, Lorem também é farmável, né? Com a Namiya, 2 estrelas e também o Teonzinho, que eu espero que você não tenha queimado ele aí do início do jogo. Mas pra esse time aqui, talvez você vai ter que ter um outro Teon, porque nesse caso, o Teon vai precisar de um certo status. Eu vou mostrar com mais detalhes ainda sobre como runar carona esses bonecos. Vamos começar com o Dalsin, porque ele não tem muita mudança, né? Na verdade, ou você pega status semelhantes, ou você não vai ter dano lá, né? Basicamente, Dalsin, igual do último vídeo, de rage, mantém uma speed parecida com essa. Por volta aí de 70, tá ótimo pra não levar nenhum corte. E sim, estamos falando de speedrun, então tem que ter um pouquinho aí a mais de runas, né? Vou mostrar novamente a runa aqui pra vocês, caso você não tenha visto lá o último vídeo. Ele tá runado desse jeitinho aqui. Artefato, basicamente você vai procurar muito aí dano crítico na 2, dano crítico na 1, dano em boas condições, mais condições, efeito de aumento de ataque também interessante, dano em alvo único também é bacana. Os artefatos que estão aqui não são dois melhores, e obviamente aqui que dano contra fogo nessa speedrun não vai funcionar tão bem assim, mas ele tá aqui pro dragão, e desse jeitinho ele acaba fazendo. O nosso outro boneco de dano é, obviamente, o homunculus. Esse daqui eu vou falar mais de uma vez com vocês, porque eu vou mostrar um outro set que também é interessante pra ele. Na verdade, esse homunculus, pra gravar esse vídeo, eu somente roubei o set completo da Ciri, que eu fiz no último vídeo, por isso tem algumas falhinhas aqui que eu também vou explicar. Primeiramente, esse homunculus tem que ter 100% de taxa. Ah, CJ, é água lá? Não, não, não. Porque aqui, quando ele resolver atacar o cristal, e ele errar é o crítico, e com esses 3% aqui, eu vi fazendo isso várias vezes, não chega a falhar a run, no geral. Mas acaba atrasando muitas coisas. Então, sim, 100% de taxa. Você pode até sacrificar algum outro status pra isso. O importante desse homunculus é o que? Speed. Ele tem que ser rápido. Eu fiz alguns testes com ele lento, jogando, por exemplo, depois do Caio, lá com 80 e pouco de speed. E acontece a questão do tick do jogo. Se ele for muito lento, na hora que você chegar no miniboss, você vai ser cortado. Nesse caso aqui, eu não testei exatamente o número que eu preciso de mínimo de speed. Eu já peguei, acabei jogando ele com 110, que eu roubei o set da Siri. Mas você faz o teste pra você ver. Se você levar algum corte no miniboss, sobe a speed. Eu sei que 110 aqui é totalmente safe. Mas basicamente, conseguiu a speed, 100% de taxa, o máximo de dano crítico que você conseguir. Aí vem um detalhe. Se você conseguir fazer ele de precisão, também é uma opção viável, que é a segunda forma de runar ele, que eu vou mostrar depois pra vocês. Essa é a primeira forma. É a forma que vai fazer, no geral, recordes melhores, tempos melhores. Mas tem um jeitinho mais fácil de runar ele. A diferença de tempo não é tão alta assim. É coisa de 2 segundos em média, no máximo. Às vezes nem chega isso, dependendo um pouco de RNG. Mas fica bem tranquilinho. Nesse primeiro caso, ele tá runado de Rage Blade. São essas runinhas aqui. Não é o set ideal pra ele, tá? Eu preferiria sacrificar até um pouquinho, talvez, de ataque, pra pegar um pouco de precisão. HP e defesa não importa muito no caso do Homunculus. Mas aqui, sim. Apesar de não importar muito, ele precisa de um mínimo lá pra não ser morto no primeiro ataque do gigante. Quando eu for fazer a run, eu vou mostrar pra vocês todas as dicas aqui do que não pode acontecer. Que se tiver acontecendo, você vai ter que arrumar. A Loren é exatamente a do último vídeo. Precisa de 100% de precisão. Triple fight seria o ideal. Não consegui, então foi um double fight mesmo, com um set aqui quebrado. Não precisa tá full skill também. É irrelevante isso. Mas a speed é importante. Como eu só aproveitei essa Loren do Dragão, né? Eu não sei se exatamente 127 funcionaria. Mas, novamente, o mesmo caso do Homunculus. Chegou no Mid-Boss, levou um corte, sobe a speed da Loren. Provavelmente 150 não vai ser necessário. Eu acho aí que por volta de 120, se você fez a Loren pro Dragão, né? Provavelmente aquela speed vai funcionar aqui. Mas ela aí não tem nada de mais, né? São runas bem irrelevantes. Ela também precisa ficar viva lá pra levar o primeiro hit do Dragão. Então, eu acho que por volta de 8 a 9k de HP, ela segura. Talvez sim, essa Loren aqui, você vai ter um pouquinho mais dificuldade pra runar pro Gigante do que pro Dragão. Já que no Dragão, a gente não tem nenhuma mecânica de levar dano. Aqui a gente tem. Já já eu vou falar da sincronia, mas antes vamos ver aqui a Konamia. Aqui ela tá um pouco diferente do Dragão. Por quê? Essa Konamia precisa de HP, tá? Então, não exatamente precisa disso tudo aqui. Você pode até passar ela pra 6 estrelas, se você não conseguir exatamente status. Mas a Konamia não pode morrer. Então, ah, CJ, quanto de HP defesa ela precisa ter? O suficiente vai ficar viva. Em nenhum local ela pode morrer. Na verdade, ela vai morrer sim lá no finalzinho, mas já já eu explico. Então, tem que ter um pouco de HP e defesa aí. Não pode estar despertado. Mesmo esquema do Dragão. Agora, existe um boneco que deve morrer nesse time, que é esse Theon. Inclusive, eu tive que fazer outro pra esse time, porque primeiro eu testei com o Theon vivo e com o Theon morto. E Theon vivo estraga totalmente a sua run. Então, por isso que eu falei que talvez, se você upor muito esse Theon aí, passou pra 6 estrelas, talvez vai ficar um pouquinho complicado. O meu tinha passado pra 5 estrelas e acabei tendo que fazer outro. Theon não tem nada de demais, é só a Speed pra estar sincronizado. E, obviamente, HP pra morrer, eu vou mostrar pra vocês durante a run aonde ele deve morrer. Agora, falando de sincronia, exatamente a mesma sincronia do Dragão. Ou seja, Loren a primeira a jogar. Depois, a gente vai ter esse homunculus por volta aí de 110 de Speed jogando. O próximo a jogar é o Dalsim, mesma coisa lá do Dragão. Por volta de 70 de Speed, ele vai fazer. Coladinho com esse Dalsim, tem que jogar, não a economia, tem que jogar o Theon. Então, o Theon você vai colocar numa Speed bem próxima do Dalsim. E, por último, vem também a economia jogando, que é a última do time a jogar também com a Speed próxima do Theon. Aqui tem outra questão. Se esse homunculus for muito lento, o tique do jogo não vai fechar certo. Em vez da economia jogar o turno para o Dalsim de novo, ele vai jogar pro Theon. O Theon vai jogar pra economia de novo e vai estragar a run todinha. Então, se a economia não estiver jogando exatamente o turno para o Dalsim, obviamente que ela não está sendo cortada nem nada, você vai ter que subir a Speed desse meninão aqui. Sim, meus queridos amigos, a sincronia, o tique do jogo, às vezes, é um pouquinho chato de entender, mas, como diria novamente o João Grilo, só sei que é assim. Antes de mostrar pra vocês o como talvez runar esse homunculus de um jeito diferente, que não seja exatamente tão dano assim, mais suporte, vamos botar a run aqui e eu vou explicar pra vocês como é que ela vai funcionar. Basicamente, aqui é um ponto que o bom é que o homunculus ajude a clivar. Não pode ficar sobrando nenhum bonequinho nessa fase até jogar o turno pro Theon, mas eu já vou falar melhor sobre isso. Loren joga, o homunculus bate. Eu vou mostrar pra vocês aonde tem os pontos de falha. O Dalsim tem que finalizar aquele golem antes da economia jogar o turno. Tem que finalizar somente com o turno do Theon. Aqui tem que fechar tudo isso sem os cristais bater. Aqui, death break. O homunculus dá um pouquinho de dano. Dalsim. Agora, o Theon tem que morrer. Se o Theon não morrer nesse ponto e o resto do time ficar vivo, tá errado. Bate. Lorenzinha de novo. O homunculus vai dar um dano ruim. O gigante vai matar todo mundo. E o homunculus vai finalizar. Esse daqui é o primeiro ponto do que acontece. Tranquilinho. Nunca vai falhar por causa desse homunculus finalizador. 52 segundos. Essa não foi uma run bacana porque esse homunculus ele derpa bastante. Ele tinha skill e acabou utilizando a primeira. Mas... Foi a vida, né? Novamente estamos aqui no gigante pra vocês verem novamente como o time funciona. É bem tranquilinho. Agora, o Theon, ele morre. Obviamente, ele tem que morrer só depois que ele dá o turno, né? Porque senão, na próxima vez, ele cleansa. Essa aqui já foi uma run que as coisas funcionaram certinhas. O homunculus usou skill certo. Então, lá, 43 segundos. Se o homunculus quiser, tudo vai ficar mais ou menos nessa faixa de 40 e poucos segundos. Mas vamos lá. Nem tudo são flores na vida. Tem algumas coisas que podem acontecer aqui que na maioria dos casos, se você runou do jeito que eu falei, não vai chegar a falhar, mas vai dar uma atrasadinha. Vai fazer aqueles tempos lá de 50 e poucos segundos. Talvez até um minuto. Mas, se tiver mais ou menos os status certos, isso nunca vai falhar. Primeira coisa. Se o homunculus tiver com taxa baixa, ele pode acabar não finalizando algum dos cristais ali. Para isso funcionar redondinho, cada ataque desses bonecos tem que levar um boneco ali da wave. A primeira wave é muito difícil não limpar tudo porque está todo mundo com skill. Na verdade, todo mundo não. Está o homunculus com todas as skills e na maioria dos casos, ele não derpa. Às vezes, ele derpa e é o que acaba atrasando. Por isso, 100% de taxa. Como, por exemplo, ele atacou aquele cristal ele vai estar sempre 3% ali nesse jeito que eu runei de errar. Se ele erra, o Dalsim vai acabar gastando a skill mais forte para tirar um tiquinho só de HP. Aí, isso acaba virando uma bola de neve e atrasando a run toda porque a que pode acontecer do cristal atacar e algumas vezes ele vai atacar e como o Theon tem pouco HP, ele pode morrer. se morrer o Theon nessa segunda fase, no caso de um cristal atacar, não chega a falhar, mas o tempo aumenta bastante. Pode chegar até 59 segundos, um minuto. Desde que o resto dos bonecos ali, ninguém morra. Então, sim, essa fase de rotas, eu tive que passar muito tempo assistindo o run para ver qual seria o problema que poderia acontecer e durante a fase de rotas é exatamente isso. A Loren ainda tem chance de errar os Death Breaks. Se ela errar no Golem, a gente tem o Homunculus que pode ainda dar o Death Breaks e também o Dalsim. Então, por isso é interessante um outro jeito de runar ele caso você não tenha runas de dano tão forte, ele com bastante precisão para talvez cobrir essa falha da Loren de só ter 75% de chance de acertar o Death Breaks. Quando erra no Gigante mesmo que é o Boss, também rola o mesmo esquema, né? Você tem o Dalsim ainda para dar o Death Breaks e você tem o Homunculus para dar o Death Breaks. Por isso é importante exatamente esse Homunculus rápido. Obviamente que do que vocês estão vendo nesse vídeo, nesse momento, esse Homunculus aqui raramente acerta o Death Breaks com zero de precisão. Às vezes até acontece, mas é bom ter um card de precisão ali para... caso suas runas não compensam. No caso desse jeito que está runado, não tem como falhar mesmo. Na maioria das runs, o seu time vai ficar todo vivo com exceção do Theon que tem que morrer mesmo, vai ser exatamente isso daqui. Mas caso, novamente, runas de dano não estejam tão legais, o Homunculus raramente ele não vai conseguir finalizar esse boss. Então sim, um time 100% safe desse que vocês estão olhando aqui não tem substituto para esse Homunculus não. Ou é ele ou outro boneco. Na verdade, tem substituto sim. Tem vários outros mobs aí. Você pode usar qualquer coisa na real. Você pode usar Xamãs, você pode usar Vêromos, Sigmaros, Geraldão de Água. Mas todos esses vão abrir uma margem para a chance de falha. Então, não quer falhar de jeito nenhum, nunca, é ver para o farm aqui algo que deu errado. O Theon morreu nessa primeira fase. Vocês vão ver que vão fazer ainda do mesmo jeito. O RNG foi ruim, eu não repare o que aconteceu. O meu Dalsin já foi para o sal. Tudo errado aqui, mas ainda assim temos esse Homunculus que vai acabar com o troço todo. Vai ser mais lento, mas está lá. Mesmo Dalsin sendo morto, tudo mais. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado também nessa fase de rotas que o Theon pode até morrer só na segunda. Se morrer na primeira, não vai fazer. Mas na segunda, às vezes, acontece porque às vezes não tem todas as skills do mundo. Às vezes, ele resolve não usar. E às vezes, também, com esses 3% de chance de errar o crítico, ele acaba errando. aqui, por exemplo, a gente errou o Death Break da Loren, mas teve ainda o Homunculus compensando isso daí. E, novamente, o Homunculus errou, ainda tem a chance do Dalsin compensar esse Death Break. Errou também, tem de novo o Homunculus para dar o Death Break. Errou também, ele ainda vai reviver. Então, meu Deus do céu, para isso daqui falhar, o time tem que estar muito errado com nada. Vou cancelar aqui, já cancelei na realna, e vou mostrar para vocês outras formas de rolar. dar esse Homunculus. O melhor é essa que eu estou mostrando aqui, obviamente, colocando um pouquinho de precisão para dar uma ajuda, mas se não conseguir é a vida, né? E, obviamente, colocando lá com 100% de taxa. Bom, modifiquei aqui. Essa daqui é a segunda forma de cirrunar ele. Bem... Repare que o HP é até praticamente o mesmo do outro, então, você tem que chegar mais ou menos nesse HPzinho aqui. Aqui, eu abri mão de alguns status para ficar tecnicamente safe. O outro é 100% safe porque esse Dalsim meu está muito bem runado, mas talvez seu Dalsim não esteja tão, tão interessante assim. Essa pode ser um jeito alternativo. Novamente, eu prefiro o jeito anterior, desde que eu coloque 100% de taxa. Eu fiz um Homunculus de precisão aqui na 6. Abri a mão obviamente do ataque, não deixei o dano crítico ficar tão, tão baixo assim. E basicamente, eu runei ele assim, de speed na 2 com bastante status. Eu tenho que buscar subs aqui de ataque para dar exatamente uma compensada. Coloquei artefato de ataque também. O artefato eu não modifiquei em relação ao outro Homunculus, mas novamente os mesmos artefatos que um Dalsim poderia ter. Dano na 3 aqui é interessante, 2, até mesmo na 1. Dano em boas condições, mais condições, dano em alvo único, esse aqui está bem baixo. Aqui eu até coloquei um pouquinho de precisão nesse artefato. Esse aqui é um pouquinho mais rápido, 120 de speed, mas como vocês viram no Homunculus anterior, 110 já rodou de boa. Ataque foi o que deu para pegar. E qual o problema de runar esse Homunculus aqui? Ele vai meio que compensar talvez uma falha de deathbreak porque vai ter uma precisão muito alta, mas ele vai atrasar um pouco as coisas porque nem sempre ele vai ter dano suficiente para ajudar a dar esse cleave aqui. Por exemplo, aqui foi de boa porque primeiro a Loren acertou o deathbreak no cristal, o cristal morre muito mais fácil e então não precisa de muito dano. Mas vai acontecer momentos em que ele não vai focar o cristal e sim um golem e sem um deathbreak. Então nesse momento vai começar a dar ruim novamente não vai falhar mas vai atrasar um pouco a run. Vocês vão ver aqui que praticamente errou o deathbreak ele não teve dano para matar. Isso daqui é a situação que eu falei para vocês. Se fosse o outro Homunculus mesmo não tendo acertado aquele deathbreak ele ia matar lá de boa. Novamente a mesma coisa tem o morre dá o sim em volta vai fazer super de boa mesmo com pouquíssimo dano crítico e tudo mais. Mesmo dando um pouquinho de bosta finaliza tranquilamente o tempo também de 48 segundos então é um jeito alternativo mais fácil de runar esse homunculus na primeira wave é muito raro dar ruim por exemplo aqui é uma coisa que acaba atrasando um pouco o Dalsin acabou não tendo dano para matar o golem mas aumenta alguns segundinhos ali de tempo lembra que esse Dalsin ele tem que matar esse primeiro golem no turno do Theon se ele não tiver se a Konamiya chegar a jogar esse Dalsin está meio capenga tem que finalizar ali mas uma run que ele chegou com um skill vai ser talvez uma run mais ou menos rápida acho que vai vamos lá depende muito do Dalsin se o homunculus não vai usar a primeira skill eu queria que todo mundo usou a primeira skill nem sei se ele tinha aquela questão deu meio errado ele nem chegou a morrer ainda mas se morresse ele teria ainda dois turnos para finalizar esse gigante então meus queridos vai ser muito difícil daqui falhar o máximo que vai acontecer é o tempo maior 52 segundos mas quando é 100% safe eu não ligo para esse tipo de coisa mas novamente é uma speedrun cheia de detalhes você tem que prestar muita atenção se está todo mundo bem sincronizado com o dano certo e tudo mais que um detalhezinho aqui somente pode começar a criar uma taxazinha de falha que é normal para speedrun na speedrun tem que estar bem ajustadinho para diminuir exatamente todas as falhas mas esse daqui é até um time bem mais fácil de se montar do que o time de dragão então você conseguiu fazer um dalsinho aí bacana acredito que vai dar tudo certo já que o munculos não é tão complicado assim de se runar mas então é isso meus amigos esse aqui é o videozinho de hoje dessa vez sim essa aqui é uma speedrun que eu recomendo para vocês funciona muito maravilhosamente bem novamente lembrando não existe substituto para nenhum desses bonecos para ser 100% safe o único que dá para substituir é o homuncus mas qualquer outro boneco talvez não vai dar esses 100% aí de nunca nunca falhar obviamente que se você tiver runas muito boas né outros bonecos faz aqui tranquilinho e novamente você vai montar aqui presta atenção em todas as dicas que eu dei porque qualquer mínimo detalhe de sincronia aqui ou falta de dano isso daqui abre uma margem para falha do jeito que está aqui não mas é claro né que se você gostou desse vídeo isso daqui foi útil para vocês de comentário like favorito compartilha com seus amigos que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha muito obrigado a todos eu vejo vocês na próxima e fui e E...